A tentativa de fuga do mini presídio da avenida Mandacaru em Maringá foi descoberta no início da noite de ontem em uma das alas. Os detentos tentaram abrir um buraco que dá acesso ao pátio da penitenciária. Assim, ganhariam a liberdade forçada em uma fuga em massa. O setor de carceragem, tanto o pessoal da SEJU, a Secretaria de Justiça, que são os agentes de cadeia, como também os nossos investigadores que estavam implantando, descobriram que os presos estavam fazendo um buraco ali na parede que dá acesso ao pátio e pretendiam empreender fuga aí e seria realmente uma fuga em massa. Nós vemos ali que temos quase 300 presos naquela galeria, então possivelmente iriam todos para a rua. As atenções da Polícia Civil e Militar estão voltadas para o mini presídio, que está com cerca de 362 presos até agora. A última rebelião no local foi há cerca de 45 dias, provocando grande destruição. Para o doutor Osnildo Carneiro Leme, delegado-chefe da delegacia, a falta de estrutura no local colabora para a tentativa de fuga. É, a cadeia na época já estava superlotada e foi uma das razões, uma das razões da rebelião foi o excesso de população carcerária. Na época, 348 presos. Decorrido 45 dias, aí nós estamos com 20 presos a mais do que nós tínhamos na época e infelizmente nós não conseguimos ainda fazer a remoção desses presos para outra penitenciária, para a gente poder fazer então a reforma necessária ali e restaurar as celas, as grades que foram destruídas. Equipes de apoio do 4º Batalhão estão na delegacia dando apoio no monitoramento dos presos. Eu acho que o certo seria realmente desativar esse cadeião daqui. Está localizado numa área central aqui de Maringá, um bairro residencial populoso. E a gente tem feito de tudo aqui para evitar que ocorra uma fuga e que traga consequências desastrosas e irreversíveis. Rá-ta-ta-ta, sangue jorra como água, duvido da boca e nariz. O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez, morreu de bolsos no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro, vai pegar HIV. Na boca do cachorro, cadáveres no bolso, no pátio interno. Adolf Hitler, sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e rio como a hiena. Ratatatá, friori sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar no meu depoimento Dia 3 de outubro, diário de um detento Dia 3 de outubro, diário de um detento